Olá amigos, Daniel da Direct Imports, estou aqui com exclusividade para entregar uma importação de uma escalete customizada. Essa é exclusiva, ninguém tem no Brasil e é a primeira. Vem para cá, vem dar uma olhada nela aqui. Primeira mão, nós temos exclusividade nela, nós temos um carro único do Brasil, poucas no mundo igual essa. É para um cliente especial, confiou no nosso trabalho, a Direct sempre em primeira mão, entregando para um amigo. Já já eu falo para quem vai ser esse carro aqui, ok? Um abraço, até logo, até lá dentro. E aí galera, estou aqui dentro dessa escalete customizada, foi feita especial, levou alguns meses para ficar pronto, foi feita nos Estados Unidos. E aí, sabe quem é o nosso cliente aqui? Esse aqui é o Hulk Paraíba, o Hulk confiou na nossa empresa, mais um cliente que está satisfeito com o nosso trabalho. É uma importação segura, é uma importação que a gente coloca o cliente para acompanhar de todos os desafios que tem, toda a importação. E é isso aí, olha o trato que é, não tem nada no Brasil idêntico, é isso. Olha o conforto que é, depois eu vou fazer umas tomadas com os bancos erguidos. Ela tem cinco lugares aqui atrás, todo o sistema multimídia, TV, ela tem reclino de bancos, é um carro especial. É um carro que ele vai ter muito conforto, vai estar aí pronto para usar aí com os amigos, a família. E estamos muito felizes aí com essa entrega, daqui a pouquinho vamos entregar o carro aí. E é isso aí, eu vou mostrar mais detalhes desse carro aqui, para vocês conhecerem um pouquinho da customização desse carro aqui, tá? Feita lá nos Estados Unidos, ok? Até logo então, gente! E aí, amigos, olha eu novamente aqui, vou mostrar alguns detalhes desse carro aqui. E aí, começando aqui, ó, nós temos toda a parte de interfone, comunicar com o motorista, a divisão lá da TV. Ele tem todo o sistema, o Windows, o Apple TV, a gente tem toda a parte aqui da disco, interface inteligente, auxiliares, câmara. Quando nós temos USB, rádio, fone, áudio, o carro tem, é completo. Sistema de ar-condicionado mantendo o mesmo padrão da Cadillac. As entradas de ar-condicionado. Tem os espelhinhos aqui para cada poltrona, para dar um look aqui. E é isso aí, claro que nossa marca do Hulk teria que estar aqui, presente, merece. E é isso aí, olha o tamanho dos bancos, o recline. Aqui tem três poltronas também, um cinto de segurança. E faz toda a parte aí, som. Aqui nós temos as pernas também, manter os vidros ali, os vidros laterais que abrem e fecham. As cortinas, um porta-mala também interessante. Vou virar para cá para vocês terem uma ideia aqui. Você tem aqui, para aumentar as pernas, inclinação e tudo mais. O acabamento é fora de zero, acabamento de primeiro, toque de linha. E ainda tudo isso aqui dentro de uma Cadillac Scalade Premium, estrigo elétrico, motor 6.2, V8. Sistema de luzes. Aqui você guarda uma garrafa de bebida. Poltronas reclináveis. Bancos aquecidos. Vou mostrar uma poltrona aqui, como é que ela é da... Aí virou um leite. Com a cama aqui, hein? Com a tranquilidade de viajar. Fora de zero. É isso aí, amigos. Siga nosso Instagram. Fiz esse vídeo aqui bem espontâneo para mostrar os detalhes desse carro. Uma exclusividade aí para o Brasil. Uma exclusividade aí. Nosso querido Hulk vai ficar muito satisfeito com o nosso trabalho aí. Obrigado, Hulk, pela confiança. É isso aí. Tamo junto, ok? Forte abraço a todos aí. Tchau. 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 Tchau.